tá funcionando? tá funcionando? tá tudo certo? eu confiro tudo em live na Twitch se puder dar um saldo quando puder se acessando BNG parece que é uma coisa nova que eu não tinha visto antes vamos colocar um som só um pouquinho coloquei um som agitado, vamos ver esse nó sério? isso é... não não é? não é? não é? não é? não é? essa é a TTC aqui é... as rotas de ônibus, também não tô vendo nem tava de tempo, essa aqui eu não lembro eu vou aparecer aqui os sinais Corrida veloz Corrida veloz Vamos ver essa aqui, dá pra fazer Um caminho está causando um extraver na arme na sola Precisa levar a força, não vai ser fácil Vamos lá, é difícil jogar Não, não vai ser possível Vamos lá E vamos lá Vamos lá Vamos lá o carro do de volta para o futuro parece quase que atraseira acho que se colocar o carro não vai dizer o que é o 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 eu vou voltar com essa vou pegar todos os 16 vai ficar gravado tem que apostar aposto que 10 na steam 10 na steam é nóis valeu o